Acabamos de aprovar a PEC 15, o novo Fundeb, um assunto estruturante para o Brasil, um assunto importante. Trata do financiamento da educação. Nós só vamos conseguir melhorar como país, como sociedade, com uma melhor educação. E essas inovações foram necessárias. Agora nós teremos para o futuro a garantia de um financiamento sadio e garantido para a nossa educação de qualidade transformadora que faça um país ainda melhor.